Aonde a vaga foi Você é muito mentiroso, por isso não me invejo Mentira tem perna curta, sua vaca foi pro brejo Aonde a vaga foi, foi atrás Foi aonde a vaga foi, ela foi pro brejo Minha mãe me deu uma coça, por eu ser muito assanhado Namorar, mulher casada, o pecado é dobrar Aonde a vaga foi, foi atrás Foi aonde a vaga foi, ela foi pro brejo Tenho uma namorada, ela é mesmo um tempo quente Só que eu moro em Guarujá, ela mora em São Vicente Aonde a vaga foi, foi atrás Foi aonde a vaga foi, ela foi pro brejo Lá no bairro onde eu moro só existe uma cadeia Mulher boa eu levo embora e mando prender Aonde a vaga foi, ela foi pro brejo Aonde a vaga foi, foi atrás Aonde a vaga foi, ela foi pro brejo Aonde a vaga foi, ela foi pro brejo Aonde a vaga foi, ela foi pro brejo Aonde a vaga foi, ela foi pro brejo